Uma igreja do Estado norte-americano de Loa poderá ter algumas restrições em seus sermões diante dos requisitos de não discriminação imposto pelo governo. O Estado de Loa pretende proibir a igreja de falar sobre a homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero e outros tópicos relacionados. O caso começou quando a Comissão de Direitos Civis de Loa reivindicou que as autoridades tenham controle sobre o conteúdo dos sermões e defendem o que é considerado religioso ou não. O Estado quer exigir que as igrejas sejam locais de acomodação pública, promovendo mensagens que não ofendam pessoas homossexuais ou transgêneros, mesmo que isso inclua a leitura de trechos da Bíblia que condenem tais comportamentos. De acordo com a advogada da Aliança de Defesa da Liberdade, a ADF, na sigla em inglês, Cristiana Holcomb, os conceitos básicos da Constituição garantem a liberdade de expressão da igreja. As igrejas devem ser livres para comunicar suas crenças religiosas e operar em suas casas de culto de acordo com sua fé, sem temer a punição do governo. Não é coerente que os funcionários do governo nos digam o que é religioso e o que não é. A lei deve ser clara e, neste momento, a única coisa que está clara é que a lei dá poder aos burocratas do governo, que sequer compreendem os princípios constitucionais mais básicos, disse ela. O presidente da ADF, Stephen Oban, acredita que o tribunal deve emitir uma liminar que garanta que esta lei não seja aplicada contra a igreja. A comissão, nem qualquer lei estadual, tem autoridade para ditar como uma igreja usa as suas instalações ou quais declarações públicas uma igreja pode fazer sobre a sexualidade humana, disse ele. Essa não é a primeira vez que a comissão do Estado tenta reprimir a liberdade religiosa em detrimento de alguns grupos sociais. A adoção da política do uso de banheiros e vestiários com base na identidade de gênero passou a ser exigida também nas igrejas de Loa. A comissão de direitos civis exige que os banheiros nos templos, até então usados conforme o sexo biológico masculino ou feminino, funcionem com base no gênero que cada usuário escolher para si próprio. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário nesse vídeo. Não ceda o vídeo sem deixar o seu gostei. Seja um inscrito aqui do nosso canal e ajude o nosso canal sendo um patrocinador. O link está na descrição desse vídeo.